Música Vamos lá, 3001, resumão para a prova, vamos prestar atenção, segunda parte do vídeo, vamos lá, síntese do capítulo 3 então, vamos dar uma acelerada no que nós aprendemos nesse capítulo 3. Então, conhecer é um atributo do ser humano, então a todo momento estamos nos relacionando com o conhecimento, a filosofia moderna questionou a capacidade do ser humano de conhecer os limites do conhecimento e a teoria do conhecimento se consolida como disciplina autônoma somente na modernidade, ok? Vou lá, vou lá, vou lá, as primeiras tentativas de compreender o mundo, os períodos pré-socráticos, lembra dos filósofos da natureza, antes de Sócrates, primeiras tentativas de compreender o mundo por meio da razão, os pré-socráticos dirigiam suas indagações para a natureza. Começaram a buscar a substância primordial que explicasse o universo, quer dizer, qual é a substância que gerou todo o universo? Então, Heráclito concluiu que tudo flui, né? E Parmênides disse que o ser é e o não ser não é, né? Então, assim, ele dividiu essa parte da filosofia entre o ser, né? O ser que é o regente de tudo, né? O que formou tudo e o que não formou nada. Então, é estrógico, vamos ver o que cada um tem sobre si, que contribuiu para o conhecimento. Então, Sócrates teve a maieutica, que é o parto das ideias, indagar um interlocutor sobre determinado tema para mostrar que ele não sabe o que imagina saber. Maieutica, lembra? Maieutica, ele indaga a pessoa até ela descobrir sobre o que ela está falando. Método dialético e só sei que nada sei. A partir do momento que eu não sei de nada, entendeu? Eu tenho bastante possibilidade de aprender coisas novas. Platão, o mundo das ideias é perfeito, imutável, infinito e eterno, tá? E o mundo sensível é o plano concreto em que vivemos captado por nossos sentidos. O conhecimento ocorre quando passamos o mundo sensível para o mundo das ideias. Então, o mundo sensível, a parte do divino, a parte que a gente não vê, para o mundo sensível, a parte que a gente vê, ouve, cheira, tem os tarros. E falou sobre o mito da caverna, que é sobre a transformação do filósofo quando ele sai da caverna e começa a olhar com outros horizontes, para outros horizontes com novas perspectivas. E para Aristóteles, né? A realidade está apenas no plano sensível. Então, não tem plano das ideias para Aristóteles, tá bom? Só o plano sensível. A própria realidade já integra os dois planos. Não há uma ruptura. Quer dizer, na realidade sensível, ele já acha que tem um mundo sensível e muitas ideias no mesmo plano. A existência imunamente dos seres e da própria realidade. Quer dizer, ele acha que os seres e a própria realidade é uma só. Vamos lá. Os sofistas, precursores do relativismo, né? Ele vai na direção da teoria, da arte, do bem falar. Adaptava os discursos de acordo com a plateia, né? O que a plateia queria ouvir naquele momento, é o que eles falavam. E Demócrita, um dia, Abdera, é um homem à medida de todas as coisas. Quer dizer, um homem à medida de todas as coisas que ele fala, que ele ouve. Então, se eu e os pensamentos dele são bons, ele vai ter atitude boa. Se os pensamentos dele são maus, ele vai ter atitude massa. Entendeu? Vai, vai, vai. Para quem paga mais, para onde vai a sua sorte, né? O que ele está desejando para o seu sofista? A metafísica já é histórico. Vamos lá. Metafísica é a ciência do ser enquanto ser. Ela estuda o ser humano enquanto ele é um ser humano. Então, estuda as formas do conhecimento e os princípios, e os primeiros princípios da realidade. Então, como é que começou? Por que que deu essa causa, né? E a matéria e a forma, a substância e a ato e potência. Teoria das quatro causas. Então, assim, ele estuda essa forma, né? Do que foi até o que foi que gerou. Ato e potência. Teoria do conhecimento na modernidade. Vamos lá. É a busca do método versus a busca do método experimental. Então, é só. Na modernidade, eles foram divididos em duas partes. Então, a busca do método. Há razões da cercada de certeza, mas também dúvidas. São necessários métodos confiáveis para assegurar a variedade dos novos conhecimentos. Então, a busca do método. Mas, para Bacon, o método não tinha que só buscar o método. Tinha que ser experimental. Então, buscava consolidar o conhecimento científico e a cultura com atídotos contra a ignorância, a miséria e os sofrimentos humanos. Saber é poder, que é a frase de Bacon. Bacon também foi o precursor experimental de um caráter indutivo, pelo qual se deve primeiro examinar, eliminar as falsas concepções sobre um objeto. E a teoria dos ídolos. Racionalismo de Descartes. A precedência da mente é o inativismo sobre os sentidos. Então, se ele fala assim, penso, logo, existo, ele coloca o ser humano como uma pessoa pensante. Então, se ele é uma pessoa pensante, ele já tem que crer que ele já existe, entendeu? Porque ele já é um ser. Então, o método cartesiano, lembra que eu falei sobre essa última aula agora, que é o conjunto de regras com base matemática que evitava manter os enganos. Então, o método cartesiano é racionalismo Descartes. Vamos para o empirismo de Luke. Luke e Rame. Valoriza a experiência em determinado intelecto, em detrimento do intelecto. Nada chega à mente sem antes ter passado pelos sentidos. Então, ele fala o quê? As impressões e as ideias. Primeiro eu tenho a impressão, depois eu tenho as ideias. Então, nada passa primeiro para a minha mente sem que eu não tenha visto antes. Entendeu? Então, esse é o empirismo de Luke e de Rame. Idealismo transcendental de Kant. Então, era preciso analisar a estrutura intelectiva do sujeito cognizante para conhecê-la com profundidade. Conhecimento a priori é o puro, intelectivo. E conhecimento a posteriori, que é o empírico com base na experiência. Dois tipos de conhecimento, gente. A priori e posteriori. Juízos analíticos. Juízos analíticos. Dois juízos. Analíticos e sintéticos. Analíticos. O predicado está contido no sujeito. O sujeito deduzido. Deduzimos o predicado. E o predicado explícita o sujeito. São essencialmente a priori, preexistentes na mente dos universais e necessários. Então, vamos lá. Juízos sintéticos. Supretéticos. O predicado não está compreendido no sujeito. Então, está separado. O predicado agrega algo novo ao sujeito, ampliando. São fundamentos, fundamentalmente, posteriori. Não são universais. Estão condicionados ao tempo e ao espaço. Então, analítico. O sujeito e o predicado estão no mesmo espaço. Sintéticos, o predicado, ele leva algo novo ao sujeito. Estão separados. Ele simplesmente, ele coloca, agrega algo novo. Então, juízos analíticos e a priori. Juízos analíticos e juízos sintéticos não possibilitam, por si só, o desenvolvimento verdadeiro do conhecimento. Mas, combinados, como juízos sintéticos, a priori, são os juízos que ampliam os fundamentos do conhecimento. O objetivo é estabelecer um conhecimento que fosse transcendental e não somente transcendente. O idealismo transcendental busca verificar a possibilidade do conhecimento, distinguindo-o de mera especulação. O conhecimento deve conter juízos necessários e universais, a priori. Ao mesmo tempo, ter origem na experiência e no sentido, a posteriori. Então, necessários e universais, a priori. E, ao mesmo tempo, ter experiência no sentido, a posteriori. O conhecimento é o resultado da combinação ontológica de um elemento, externo, e um elemento da mente, interno. Então, conhecimento, para Kant, era uma combinação dos dois elementos, o externo e o interno. Ok? Então, essa combinação trabalha pela intuição e pela razão, que só funcionam quando estimuladas pelos sentidos. Então, a minha razão e a minha intuição só vai ser estimulada pelos sentidos. Lembrando, beijo, gente. Falar é a melhor solução. Ok? Fale, converse, expresse. Se está sentindo alguma coisa, bota para fora, né? Se comunicando, a gente se dá melhor. Beijo, meus amores. Até a próxima aula. Boa prova para vocês. Boa prova para vocês.